Há umas duas semanas, mais ou menos, eu mostrei aqui no TVC agora, essa imagem aqui que eu estava passando ali pela Clodoaldo Garcia, me chamou muita atenção, uma família vendendo pães. Mas não foi só o fato de estarem ali naquele local vendendo os pães. Me chamou a atenção também essa faixa aqui, que diz o seguinte, ajude a realizar o meu sonho. Qual que era o sonho? Encha a tela para quem está em casa, porque eu quero falar qual que era o sonho, qual que é o sonho dessa família, né? A sair do aluguel, ou seja, ter a tão sonhada e desejada casa própria. Pão bom, gostoso, apenas R$10,00 depois dessa foto. Eu confesso que acabei virando cliente, regularmente eu apareço por lá para... Não é sempre que eu passo por ali, mas sempre que eu passo, eu passo para comprar o pão. E mais que isso, eu resolvi ir até a casa dessa família, para conhecê-los melhor, para contar a história deles aqui de forma mais embasada, com um pouco mais de conteúdo, mais a fundo, para conhecê-los melhor. E ó, eu quero te convidar porque daqui a pouco eu vou mostrar a matéria que eu fiz, que eu fui lá, gravei. E inclusive, eles estão aqui hoje. Pode mostrar aí que o Rodrigo e a Daniele, né? Esses personagens aqui dessa imagem estão aqui. Dá um tchauzinho para mim, Rodrigo. Daniele, dá um tchauzinho para a câmera também. Olha aí, vocês estão ao vivo junto com a gente, estão aqui assistindo ao TVC direto dos estúdios. Me deram a honra de vir aqui acompanhar o programa. Daqui a pouco, você do outro lado que acompanha o TVC agora, fica com o Ruth, porque você vai conhecer junto comigo a história desse casal, dessa família que trabalha, acorda cedo para correr atrás do seu sustento, para quem sabe realizar um sonho. E trabalhando, ralando muito. Já estão aqui a Daniele, o Rodrigo, como você está, meu irmão? Tudo bem? Dani, tudo bem? Gente, esse aqui é o casal que eu mostrei para vocês agora há pouco na foto, né? O Rodrigo, a Daniele. Eles vendem pão ali na Clodoado Garcia, mais ou menos, qual que é o numeral ali? Só para ter um ponto de referência. Tem o ginásio ali, né? É, o ginásio, tem um estabelecimento, uma loja de ferramentas na frente. Bem no semáforo? Bem no semáforo. Olha, Clodoado Garcia, tem ali o ginásio, tem o semáforo ali, o farol, enfim. Na hora que você parar, na hora que você ver o semáforo, já dá uma encostadinha. Tem local para estacionar, né? Tem. Tem ali o estacionamento. Você para, compra o pão, só R$10, aceita a Pix, aceita cartão, dinheiro. Enfim. E eu, quando eu parei ali, que eu vi aquela faixa, me chamou muita atenção. Hoje vocês moram de favor, né, Rodrigo? Somos de favor. É um irmão da igreja, se der uma casa para vocês ficarem provisoriamente. Provisoriamente. Vocês hoje, por exemplo, o sonho de vocês é ter a casa própria? É ter a casa própria nossa. E o terreninho, já conseguiu um terreninho? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Está batalhando para conquistar o terreninho? Estamos batalhando. Ou quem sabe, dá entrada numa casinha? É. O sonho é ter a casa? O sonho é ter a casa. Hoje a criançada, tudo no mesmo quarto, né? Os meninos, as meninas? É, tem três quartos na realidade ali. Na casa onde vocês estão? E assim, só que a porta sai tudo num quarto só ali e é meio um pouco complicado ali, porque cada um tem que ter seu quarto, né? Porque são duas meninas e dois meninos. Então, precisaria da gente ter esse conforto, essa disponibilidade. Sim. Todo pai quer dar um pouco de conforto para os filhos, né? Quem prioriza a família, quem dá valor na família, ele sempre quer procurar o melhor, né? Então, é o seguinte. Gente, você aí do outro lado que acompanha a TVC agora, todo jornalista, assim como eu, gosta de contar histórias, boas histórias. Mas não só contar histórias. À medida do possível, do jeito que a gente pode, a gente quer fazer a diferença. Eu, pelo menos, gosto de fazer um jornalismo que é sentir na pele, é tentar fazer a diferença, se envolver mesmo. Não é só contar a história de forma fria, como algumas outras emissoras fazem. Não, não. Aqui a gente se envolve. A gente vai junto. Então, por isso que eu convido você, do outro lado, a acompanhar a história dessa família guerreira, que levanta cedo, às quatro da manhã, para trabalhar, para correr atrás do sustento e quem sabe realizar esse sonho. Vamos ver junto, então, Rodrigo, como ficou a matéria? Pode colocar aí, minha produção. Quem vê assim um pão atrás do outro, saindo do forno, nem imagina que o trabalho por aqui começa bem cedo, antes mesmo de apontar os primeiros raios de sol no céu. Eu levanto quatro horas, a gente sai daqui três horas da tarde. E o casal unido nas vendas também mostra entrosamento na produção. Afinal de contas, é aqui que tudo começa. Assim que a Daniela retira os pães, o Rodrigo já está ali, prontinho para embalar os produtos. A gente vai fazendo esse procedimento aqui para dar um adiantamento no trabalho, porque senão fica muito em cima da hora e ocorre de acabar atrasando, né? Com dois fogões caseiros, eles conseguem fazer até 20 unidades por dia. E eles pensam em todos os detalhes, inclusive na etiqueta, olha só, em cima da embalagem. O cesto cheio está pronto e isso é resultado do trabalho que começou lá às quatro horas da manhã. Agora sim chegou a hora do casal abastecer a bicicleta para se encaminhar lá para a Avenida Clodoaldo Garcia, que é onde é feita a venda dos pães, né? Daqui até lá dá quanto tempo, mais ou menos, Daniela? Dez minutos. É rapidinho? Rapidinho. E depois que chega lá, só volta para casa, né, Rodrigo? Depois que vende tudo? Depois que vende tudo. E lá vão eles carregando o carrinho da bike para pegar o rumo de uma das principais avenidas aqui do bairro Santos Dumont. Olha aí, rapidinho, dez minutos mesmo, como o Rodrigo tinha dito. Já estamos aqui na Clodoaldo Garcia, agora vai começar a montar aqui para vender. Agora a gente tem que começar a montar aqui, né, para colocar, armar a mesa, colocar as mercadorias tudo aqui em ordem para a gente poder começar a venda. Agora é o seguinte, qual que é o melhor horário? Quando que as pessoas param mesmo para começar a comprar aqui? Olha, geralmente é das cinco, quinze para cinco, aí vai esse horário, vai indo, aí tem o outro segundo horário também, às sete da noite também, o pessoal... Rapaz, então vamos agilizar, porque a gente está quase no horário, o pessoal começa a parar aqui para comprar, né? Está quase na hora, né? Está quase na hora. Vamos lá, agiliza aí, rapaz. Depois da banquinha montada, é hora de chamar a clientela e o Rodrigo não economiza no gogó. Vamos aproveitar e tomar aquele cafezinho gostoso. Está fresquinho. Dez reais o pão caseiro. Vamos aproveitar. Olha o pão caseiro. Outra coisa que me chamou a atenção foi esse carrinho aqui, porque ele é novo. Antigamente, o Rodrigo e a Daniela traziam os pães na garupa da bicicleta. Só que esse carrinho aqui não foi comprado pronto, não. Pelo contrário, o Rodrigo conseguiu comprar os materiais e você viu os que fez, né? Foi. Ou seja, até na hora de fazer o carrinho, pôs a mão na massa. Pôs a mão na massa. O casal, que hoje mora de favor, começou a vender pães por necessidade durante a pandemia. Mas mais que isso, juntos eles estão buscando a realização de um sonho, ter a casa própria. Minha casa, tipo assim, eu penso assim, de continuar a casa dos pães, fazer uma cozinha separada da minha cozinha. E curtir a cabeça dos pães mesmo. Não para, não. E em cada pão que vendem, é como se adicionassem um tijolinho na construção da tão sonhada casa. É um sonho da gente, da família, né? É ter nosso lar, nossa casa, né? Construir, né? Fazer, né? Para a gente poder dar um lar melhor para nossos filhos, né? Vamos aproveitar o pão caseiro. Está fresquinho, gostoso. Olha o pão caseiro, 10 reais. Olha o pão caseiro. Vamos levar, vamos levar, gente. Vamos aproveitar o pão caseiro. Aproveitar aquele cafezinho gostoso agora à tarde. Olha o pão caseiro. Exemplos de brasileiros esses dois são. Exemplos dos guerreiros que nós, brasileiros, somos. Batalhadores, trabalhadores, que levantamos cedos todos os dias em busca de um sonho ou, às vezes, só buscando o sustento da nossa família. Esses dois são exemplos de três lagoenses, de sul-matogrossenses, de brasileiros que somos. Então, por isso, eu faço questão de trazer essas histórias aqui para mostrar para você do outro lado que você não está sozinho, que somos todos, todos, todos nós somos guerreiros todos os dias. E é por isso que eu gosto de contar esse tipo de história aqui, viu, Rodrigo? Que são exemplos como o seu e o da Daniela, que nos estimulam todos os dias a pular cedo, a correr atrás do que desejamos, a não desejar o que é dos outros, não desejar mal para ninguém. Então, parabéns pela sua iniciativa. Eu sei que a necessidade fez vocês irem para as ruas vender o pão, mas é nesse ofício que vocês estão vendo a possibilidade de, quem sabe, ter um futuro melhor. É verdade. Correr atrás do futuro, correr atrás e batalhar sempre, né? Porque o futuro do cidadão brasileiro é esse aí. A gente tem que permanecer perseverando, né? Nunca perder a esperança. Primeira coisa, fé em Deus. E depois as demais coisas ele vai acrescentando, né? Sim. Que a saúde, a família guardando, protegendo, livrando a gente de todo mal, né? Agora, Daniela, eu sei que toda mãe sonha em ter o cantinho ali das crianças, poder decorar o quarto dos filhos. Você ainda mais, né, como, enfim, pode chamar de padeira? Pode também, né? Padeira de mão cheia, um pão gostoso, bom pra caramba. Sonha em ter a sua cozinha ali para poder fazer seus pães. É. Sonho em ter minha cozinha planejada, né? Assim, ter minha casa, aí fazer outra cozinha, assim, fora da minha cozinha, porque eu penso em continuar com a venda dos pãos, não só para os pãos, né? Eu pretendo fazer mais coisas como eu já faço, né? Eu faço pão. Diversificar mais a produção. É, eu faço pão, faço boas, às vezes eu faço torta, né? Que legal. Eu fico assim, imagina as coisas assim, eu vejo lá e começo a fazer, né? E tem telefone para quem está assistindo a gente agora e queira, por exemplo, fazer encomenda? Tem. É o 9243-1069. 9243-1069. 1069. Isso mesmo, então, 9243-9243-1069. Pronto, está divulgado, espero que o povo todo em casa agora que queira fazer encomenda, liga agora para a Daniela e para o Rodrigo. Olha, fazem o pão com todo carinho. Não, você acabou de ver aí, ó. Não só pão, bolo também, outros doces também. Vou fazer o seguinte, a gente mostrou agora há pouco na matéria do Israel, lá o Nova Estrela, que é um dos pontos de arrecadação da campanha Apai Dream, para você que quer doar o seu alimento. Só que o mercado Nova Estrela também acabou, ficou sabendo da história de vocês, porque a gente acabou comentando aqui na nossa produção, conversou com o nosso comercial também, e eles terão doação para vocês de trigo. que é, eu acho que o insumo principal, né, do... Com certeza. Então, o Max, traz para mim, por favor. Então, isso aqui é só... Pode aparecer no vídeo, não tem problema não. Pode aparecer. Isso aqui é só um, tem mais outro. Então, o mercado Nova Estrela, eu dou para vocês 50 quilos de trigo. É trigo pra caramba, né, eu não sei, eu não entendo muito, né, da produção. Quantos quilos vocês gastam por dia? Gasta 7 quilos. 7 quilos. Então, nós temos aqui 50, 7, 14, 21, vai dar ali 42, vai dar quase uma semana de pão. Não. Né? Já ajuda? Já, com certeza. Vocês conseguem comprar, vocês compram, quando compram lá, vocês compram assim, de saco grande ou aquele pequenininho? Não, a gente compra aquele pequenininho. É que é mais barato, né? É mais barato. Não dá para comprar o pacote grande, assim, Fábio, fechado. É, às vezes a gente não compra tudo o material, né? Às vezes, conforme for a venda, que sai a venda. Mas quando dá para a gente comprar inteiro, assim, a gente compra inteiro. Senão, a gente compra só o material que vai trabalhar, assim, não, no dia mesmo. E, ó, eu estou recebendo mensagem aqui, viu, Daniele e Rodrigo? Tem mais gente querendo fazer doações para vocês, através do nosso WhatsApp também chegou. Eu vou fazer, eu só não vou divulgar agora, porque, enfim, eu preciso ver quais são essas pessoas, entrar em contato, mas tem muita gente se sensibilizando com a história de vocês e tem gente querendo doar material já para fazer a casa. Olha que legal. A gente está recebendo mensagem aqui de gente querendo doar material, de gente querendo ajudar vocês. Então, eu vou repetir, viu, gente? Repete o telefone para mim, para contato de vocês. É o 9243 1069 e também tem o 99253 8086. Então, vocês que acompanham o TVC agora, seja pela TV, seja pela internet, gostou da história desses dois? Achou bonita? Se identificou? Porque trabalhador todo mundo é, né? Eu falo que 99% da população brasileira é guerreira, trabalhadora, é honesta. Tem um outro que se distou ali que acaba fazendo coisa errada. Mas não. A maior parte do povo brasileiro é honesto. É empático, ou seja, se coloca no lugar do outro. Quer ver o outro bem. Então, por isso que você que está acompanhando a gente agora, se sensibilizou com essa história, se identificou, quer ajudar, entra em contato. Ou com o Rodrigo e a Daniela, ou até mesmo através da nossa produção. Eu faço questão de atender você que quer ajudar. Pode colocar o nosso WhatsApp aí, o Mateuzinho, nosso diretor. Mateuzinho, se você conseguir colocar aí o nosso WhatsApp, porque aqui não tem problema não, viu, gente? Eu já falei, a gente se envolve mesmo. A gente faz um jornalismo diferente do que você vê em outras praças. Aqui a gente se envolve. Então, se você quiser fazer a sua doação, qualquer coisa que seja, para ajudar esse casal, para ajudar essa família, trabalhadora, guerreira, 4 da manhã, todo dia, está em pé para a produção dos pães. Pode entrar em contato aqui comigo. 9-9-2-3-4-4-4-5-3-9. A Mari Verdam já está ali monitorando as mensagens. Já estamos recebendo mensagem aí, Mari? Já tem mensagem chegando? Que legal, que bacana. Então, pode mandar mensagem aí, 9-9-2-3-4-4-5-3-9. Eu faço questão de fazer essa ponte, porque também a gente já vê quem quer ajudar, como vai ajudar, como vai fazer a entrega. Eu já vou passando para vocês. Enfim, nós vamos se ajudando aqui. Está bom? Está bom. Rodrigo, meu irmão, obrigado pela sua vinda aqui, pela visita. Eu que agradeço. Vamos dar um jeito de levar esses 50 quilos de trigo lá para você. Pode ficar tranquilo. Vocês vieram do quê? Vieram de bicicleta ou não? Não, a gente teve uma irmã também que nos ajudou também. Conseguimos a carona? Conseguimos a carona. Que beleza. Então, agradeço a irmã da igreja lá também. A nossa irmã Darcy, né? Ô, Darcy, um abraço. Deus abençoe a vida dela. Um abraço grande. E que Deus continue abençoe a vida dela. Todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. E aí